Por onde você anda na história Meu Deus amantei o meu amor de cor Amor, amor Amor, amor O meu amor Eu amo você Briguei, estava fora de mim Tentando que tinha sucesso Mas só eu vou deixar você Se eu te amo Vamos, vamos, vamos Onde você anda na história Meu Deus amantei o meu amor Deus amantei o meu amor Amor, amor Amor, amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor